O governo do Paraná anunciou hoje um pacote de recursos aos municípios do estado. 455 milhões serão destinados a todas as cidades. É uma forma de amenizar a crise enfrentada pelas prefeituras que tiveram redução nos repasses do governo federal. Os 399 municípios do estado serão contemplados. Os repasses devem ser utilizados na educação e saúde. Esta última, 243 milhões, ajudarão os prefeitos no custeio da média e alta complexidade. O ajuste do auxílio do estado para o funcionamento das ambulâncias Alfa, do SAMU do Paraná, vai passar quase a 93 mil reais. Era 72, vamos passar a 93 mil reais. Vamos aumentar de 27 para 55 milhões de reais por ano. O nosso auxílio para a assistência farmacêutica básica junto ao consórcio Paraná Saúde. O incentivo à organização da assistência farmacêutica vai para 19 milhões e meio, aumenta quase 25%. 150 milhões de reais em parcela única para atender média e alta complexidade, exames, tomografia, consultas, principalmente para ajudar o pré-operatório do Opera Paraná. É o governo do estado embalando a saúde dos municípios, nos ajudando a fazer essa grande parceria para continuar avançando. Com os caixas embaixo, o incremento vem em boa hora, já que assim os prefeitos podem manter os serviços essenciais à população. Governador Ratinho Júnior, com toda a sua equipe, foram sensíveis a um momento muito delicado por qual todos os municípios do estado do Paraná e também do Brasil, mais especificamente no Paraná, nós estamos passando com a queda das arrecadações. E isto, através de uma política pública de incentivo à economia do estado do Paraná, o governador e toda a equipe, vem ao nosso auxílio, oferecer um repasse especial para nós equilibrarmos as nossas contas e, principalmente, regular o nosso fundo de participação dos municípios. Neste momento de dificuldade, este momento difícil que os municípios estão passando, o nosso governador está somando com todos os prefeitos do Paraná, ajudando a área mais importante, uma das mais importantes do município, que é a saúde e educação. Então, esse apoio que a gente está dando para a prefeitura é o momento exato, é o momento que os municípios estão precisando muito. Nós estamos vendo aí uma queda na arrecadação de repasse do governo federal para os municípios do estado, isso está acontecendo no Brasil inteiro, e nós estamos aqui fazendo um reforço no caixa desses municípios através de recursos de repasse do governo do estado para os 399 municípios. São repasses que vão desde o transporte escolar, o aumento, que sai de R$ 160 milhões para R$ 211 milhões para o transporte escolar. Nós temos investimento na saúde também, nós estamos ampliando o repasse para os consórcios de saúde, todos eles no nosso estado, com aumento de 30% e também um aumento de repasse no SAMU. R$ 212 milhões serão destinados à educação, que segundo os prefeitos, também vem sofrendo redução de recursos do governo federal. Nosso trabalho de levar o transporte escolar até os nossos alunos da rede estadual, tem uma influência direta de todos os municípios da rede do estado, e esse ano, até o final de 2023, nós repassaremos aproximadamente R$ 212 milhões, um aporte financeiro de R$ 62 milhões a mais em relação a 2022. Entregamos também esse ano 173 ônibus aos municípios com recurso do estado, e de emendas parlamentares via FNDE. E aí E aí E aí